Fernando, cadê você João? Ah, muito bem João, tão concentrado, vamos lá, turminha, mais um da turminha maternalzinho, quem é esse? Júlio, cadê o Júlio? Júlio, Júlio Sobral, cadê você? Tô com saudade Júlio, Heitor Rodrigues, cadê o Heitor? Seu nome é Heitor, aqui é Yuri, que bom, que legal, agora temos duas menininhas, Giovana, Heloísa, cadê ela? Olha ela, muito bem, olha de farda, que coisa linda, vocês assistem as aulinhas de farda, não é? Lindo, Laura Correia, cadê a Laurinha? Ai, ela, muito bem, muito bem, daqui a pouco eu chamo a turminha da tarde, tá certo? Daqui a pouquinho. Hoje a tia tem três opções de história pra vocês, tá certo? Mas, olha só, o nosso livro hoje são três opções de história, ó. Mas, a tia Yuri vai colocar aí o vídeo pra vocês, pra vocês ouvirem hoje a história dos, a Branca de Neve e os sete anões, tá certo? Assista esse vídeo, preste atenção e a tia volta já. Este é o conto da Branca de Neve e os sete anões. Era uma vez um reino muito grande e belo, onde viviam um rei e uma rainha que tiveram uma belíssima filha, de cabelos negros e com pele branca, a quem chamaram de Branca de Neve. Com o passar dos anos, a princesa foi crescendo, se tornando cada vez mais bonita e bondosa. Mas, infelizmente, sua mãe morreu e foi para o céu. Depois de um tempo, o rei se casou com uma nova rainha, que era uma bruxa malvada. Um dia, a bruxa perguntou ao seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, quem é a mulher mais linda deste reino? E o espelho respondeu, a mulher mais linda deste reino se chama Branca de Neve. Então, a rainha bruxa ficou muito brava e disse a um soldado para tirar Branca de Neve do reino e matá-la com uma faca. O soldado fez como ela pediu e levou Branca de Neve ao bosque. Mas não pôde matá-la, porque a princesa era muito bondosa. Então, disse, vai Branca de Neve, salvo sua vida, mas não volte, porque a rainha bruxa quer te matar. Vá! Branca de Neve correu e correu com todas as suas forças até o centro do bosque, até que ficou muito cansada. Então, viu ao longe uma casinha muito pequenininha e decidiu ir até lá. Quando entrou, viu que todas as coisas eram muito pequenas e, como estava cansada, se deitou em uma caminha e acabou dormindo. Depois de um tempo, entraram na casa sete anões que ali viviam. Quando viram Branca de Neve, se surpreenderam e disseram, o que essa moça faz aqui? E logo, Branca de Neve se tornou muito amiga dos sete anões, cozinhando, ajudando e dançando com eles. Mas um dia, a rainha bruxa ficou sabendo que Branca de Neve estava viva. Assim, tomou uma poção secreta e se transformou em uma velhinha para poder chegar na casa dos anões sem ser reconhecida. A bruxa bateu na porta da casinha e, quando Branca de Neve abriu, viu uma velhinha, que era a bruxa disfarçada. Então, a bruxa disse... Moça bonita, pegue essa deliciosa maçã. Você nunca provou igual. Branca de Neve pegou a maçã e a mordeu, sem saber que tinha sido envenenada pela bruxa malvada. Então, caiu no sono, dormindo profundamente e não acordou mais. Os anõezinhos ficaram muito tristes. Resolveram colocá-la em uma cama de flores. Um dia, um príncipe chegou ao bosque em um belo cavalo. E ao ver Branca de Neve, se apaixonou profundamente e decidiu dar um beijo nela. E Branca de Neve acordou, pois o beijo tinha rompido o feitiço da bruxa. O príncipe e Branca de Neve viveram felizes para sempre e a bruxa se irritou tanto que quebrou o espelho e nunca mais se ouviu falar dela. Ah, meus queridos, e aí? Gostaram da história? Como era o nome da história? Branca de Neve e os sete anões. Muito bem! Só tinha Branca de Neve nessa história e os sete anões? Tinha mais alguém? Hum, será que tinha essa pessoinha aqui? A bruxa! Ela era muito má, não era? Envejosa! E ela dizia assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E o espelho dizia, sim, minha rainha. Branca de Neve é a mais bonita. Não era? Então, eu quero saber de vocês uma coisa. Olha só, vamos ver. É a que montou aqui, tipo um teatrinho. Eu peguei uma tampa de caixa de sapato e eu vou fazer o meu teatrinho. Olha só. Quero saber qual era os personagens que tinha. Quem é essa? Branca de Neve. Vou colocar aqui no meu teatrinho. Ah, e a Branca de Neve foi pra casa de quem? Dos sete anões. Olha só, a Branca de Neve e os sete anões. E quem queria pegar a Branca de Neve? Quem tinha inveja? Quem deu a maçã envenenada pra ela foi a bruxa. Olha, tá caindo, hein? Olha só. Aqui ele vai colar. Vou colar daqui a pouquinho. Aqui é só mostrar pra vocês. Eu quero contar com vocês quantos personagens tinha na história. Vamos lá, contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, nove personagens. Olha só. Aqui ele vai mostrar pra vocês o número nove. Ó, esse é o número nove. Olha só. Mas quantas Branca de Neve tinha? Quantas? Uma, não era? Vou mostrar pra vocês o número um. Olha só. Só tinha uma Branca de Neve, não é? Tá caindo? Uma Branca de Neve. Uma só. Olha só. Aqui ele vai mostrar pra vocês. Só tinha uma Branca de Neve, não é? E os anões? Eram quantos? Quantos anões? Números, sete. Número sete, ó. Sete anões. Vamos contar com a Teori novamente? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete anões. Então, aqui a gente tem um número, né? Uma quantidade boa de pessoas. Mas a Teori quer saber. Eles eram todos do mesmo tamanho? Branca de Neve era do mesmo tamanho dos anõezinhos? Era. Ela era maior? Ou ela era menor? Ela era maior do que os anões? Lembra que ela foi pra casa deles quando chegou lá pra deitar na caminha deles? A caminha deles era pequena, porque eles são pequenos, ó. Eles são do mesmo tamanho. Todos os anões são do mesmo tamanho. A Branca de Neve é maior do que os sete anões, não é? E a bruxa? A bruxa é maior do que a Branca de Neve. E maior do que os sete anões, não é? E quem é menor? Os sete anõezinhos. Eles são os menores, os pequenos, não é? O grande e as grandes, ó. Quem era? A bruxa, que já era uma adulta, não é? Então, hoje nós vamos entender o que é maior e o que é menor. Olha só, a Tia Ilha vai usar um nome. Aproveitando pra fazer a chamadinha da tarde, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá fazer a chamadinha. As meninas, quem está assistindo? Ana Luíza, está me assistindo? Ah, está sim, muito bem, Ana Luíza. A Maria Cecília Santos, está me assistindo? Maternalzinho da Tarde? Está sim, muito bem. E a Antonina? Ah, cadê a Nina? Está assistindo, Nina? Isso, aqui, muito bem, Nina. O José Vinícius, cadê você, José? Ai, tão lindo, da Tia. Luiz Emanuel, cadê você, meu amor? Está assistindo a sala da Tia Yuri? Assiste a sala, tá, Luiz? João Guilherme Barros, o meu pequenininho. Cadê você, João? Estou com saudade de todo mundo, muita saudade. Olha só, então vamos comparar. Olha só como o nome do João é grande. A Tia Yuri fez uma plaquinha maior. Olha só. E olha só o nome do Emanuel. Ó, a do Emanuel é menor. Olha só, a Tia vai virar o outro lado para vocês verem, ó. Essa é menor do que essa do João. Olha como é menor, está vendo? Qual é a maior? A do João ou a do Luiz Emanuel? Ó, a do João é maior. E essa do Luiz Emanuel é menor. Muito bem. Agora a Tia Yuri quer mostrar a vocês uma coisa. Eu quero saber de vocês se essa fita aqui do Rex, ó, ela é maior ou ela é menor do que essa daqui? Olha só que diferença. Essa é maior ou é menor? Ela é maior porque ela é grande. E essa aqui é a menor porque ela é pequena. Olha só a diferença delas duas. Menor, maior. Não é? Muito bem. Agora a Tia Yuri vai mostrar para vocês os números. A Tia quer que vocês não esqueçam de contar, tá bom? E identificar quais são os números. A Tia Yuri quer saber. Que número é esse? Que número é esse? Um. Muito bem. Número um. Agora eu quero saber de vocês quem lembra que número é esse? Número dois. Número dois. Agora eu quero saber de vocês quem lembra que número é esse? Três. Número três. E esse daqui? Quem sabe? Quatro. Número quatro. Então a gente mostrou o número um, dois, três e quatro. Agora, quem lembra que número é esse? Cinco. Vamos contar com a Tia Yuri até cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Número cinco. Agora eu quero saber de vocês se vocês lembram quantos anões eram. Quantos anões eram Branca de Neve e os sete anões. Olha só o número sete. Muito bem. Agora vamos para a nossa tarefa do livro. Bem simplesinha. No livro do maternalzinho, na página onze, tá? A Tia Yuri resolveu fazer essa página, adaptei, tá, mamãe? Que eu ia fazer só depois na sala, mas eu vi que dava pra fazer. Então adaptei e a gente vai fazer essa página onze, tá bom? Porque a Tia Yuri já mostrou a história pra vocês, a Tia Yuri já mostrou os números e agora na página onze vem dizendo que vocês, você contou a história, você ouviu a história? Então agora risque o personagem que você mais gostou. Aqui tem outros personagens de outras histórias, ó. Tá vendo? Chapéuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Bruxa e o Lobo Mal, ó. E esse daqui quem é? Uma princesa, não é? Cinderela. É a Cinderela. Então você vai escolher qual foi o personagem que você mais gostou e vai fazer um risco, tá? Pode riscar à vontade, tá bom? Então assim, por hoje é só. Vamos para a próxima aula, próximo dia, com fé em Jesus, tá? E a Tia Yuri vai estar esperando vocês. Estou morrendo de saudade. Faça uma tarefinha bem bonita, bem legal. Ouça uma história. Depois pode ouvir novamente, pode ouvir as outras histórias do Lobo Mal, né? Dos Três Porquinhos vocês já ouviram. Mas é sempre bom sempre ouvir muitas historinhas, tá bom? Então, um beijo bem gostoso no coração de vocês. A Tia Yuri tá morrendo de saudade. Tchau!